Me desculpe, mas Zulabu não pode atender agora. Por quê? Ou... Por que ele está agora em outra dimensão? Ah sim, outra dimensão, sei, é... Mas será que você poderia dizer pra ele parar de demorar de postar paródia? Meu, você tem ideia de quanto tempo ele está sem postar uma paródia? Praticamente mais de seis meses, você acredita? Praticamente mais de seis meses.